E fala galera do YouTube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera, seguinte, vou fazer aqui uma corrida de panto né, no panto tem céu ou no céu tem panto? Espero que sim, espero que não, beleza, então hoje gente, panto no céu e a gente vai jogar na neve galera, pela primeira vez aqui no canal eu tô trazendo uma corrida de panto, esse panto aqui tá meio né, ela é capetinha, ela é capetinha mesmo filho, pela primeira vez na neve, espero que vocês gostem bastante, certo? Eita filhão, deixa eu resetar logo gente, porque bugou o bicho, bugou, 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 bugou tudo gente, bugou tudo, espero que vocês gostem, eu gosto demais de fazer corrida de panto e hoje vai ser na neve, então vai ficar escorregadinho para chuchu, madre mia, e galera é o seguinte, essa corrida aqui a lógica é de fazer com contato né, não modo fantasma. Aí, por isso eu não coloquei o modinho contato velho, olha só, eu acabo caindo sozinho, então gente, eu vou fazer modo fantasma antes para conhecer o serviço e depois no repeteco, se não for tão difícil né velho, porque na nevinha eu tô vendo que o bagulho ficou embaçado, então depois eu coloco o contato, se não for tão difícil os obstáculos, beleza? Depois no repeteco, cê é louco tiozão, olha a habilidade de panto, ou melhor, olha o equilíbrio de panto, cabuloso Lex, me gusta, sou no pulinho do gato, ah moleque doido, é o que? Boa, isso daqui samba, Alex, eu sempre gosto de fazer flip de panto, eu já fiz muito flip de panto, agora imagine na neve, Los Santos está branquinho, 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 Boa, malandro, cheguei aqui, nós, peguei o checkpoint, ó, tô conseguindo ganhar as posições de pouco em pouco, já tô aqui na quarta colocação, nossa velho, não dá pra gente fazer muitas curvas, Porque essa neve, velho, essa neve deixa a gente patinar demais, eu já tava até, nossa, nossa, que top velho, olha isso mano, eu nunca vi uma corrida nesse nível de panto, tem um palito no meio do outro container, As ideias, filhão, um palitão aqui bolado, ó, ó, um granola, ou seja, a gente precisa deslizar no palito pra depois encaixar no container, gente, Quando eu acho que eu já fiz, quando eu já vi de tudo, né, vem uma insanidade dessa, Jureg, corre filhão, cê é louco tiozão, vamos nessa galera, habilidade 101% master, Passou, primeiro obstáculo suave, primeiro obstáculo suave, segundo obstáculo não foi nada suave, mano, isso aqui tá difícil já no modo de fantasma, imagine depois no contato, Velho, eu não sei se é a neve que tá prejudicando, eu acredito que não é a neve, velho, é o obstáculo mesmo que é difícil, tá boa, nice, Eu acho que eu peguei o macete, hein, galera, só que nunca, eu tenho que ir lento, mas também não tão lento, e se eu for muito rápido, eu também não consigo passar, Então a gente precisa achar o timing certinho, ah, moleque, só que nunca, ah, moleque, que não vai dar o que? Consegui passar a galera do obstáculo mais difícil até o momento, até nesse momento, mais, tudo na nevinha, tudo branquinho, 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 Um sapato sem sola, quer ver que todo mundo passou, nossa, caraca, velho, vamos cuidar, eu fui rápido ali, mas eu poderia já ter caído, Olha só, o Potter conseguiu passar em 4 minutos, porque é uma corrida bastante curta, assim, a 1km, 1km e meio, mais ou menos, Só que o meu maior medo, nossa, sambei demais, caraca, velho, eu sambei um absurdo, mais que uma bailarina do Faustão, moleques, Ó, ó, ih, mas agora eu já morri, então, gente, o obstáculo mais difícil é aquele ali mesmo do equilíbrio de panto, E a corrida é bastante curta, então eu vou fazer o repeteco com certeza, já deu pra conhecer, aqui, o circuito, Depois eu vou tentar mitar e passar antes de todo mundo, velho, passar antes de todo mundo pra ninguém me atrapalhar depois naquele equilíbrio cabuloso, O desafio na neve, madre mia, esse aqui é um bom desafio, porque não tem a ida e a volta, já pensou se a gente tivesse que voltar, Aí sim ia ficar impossible, impossible, vamos cair de bundinho aqui, ó, cair de bundinho aqui, ó, Hum, granola, mas não hoje, haha, nós, rapaziada, tamo junto, espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado desse desafio de panto na neve, filhões, ó, Estava muito good, muito suave, estava, ó, pica neguinho, vamos lá entrar pro repeteco, e o repeteco eu vou colocar com o contato, ó, Aquele contato bruto, filhão, brutal, então, fiquem ligados aí, já pega aquela pipoquinha, ó, no luxo, que é rapidão, E o mano Lipão já volta, estou de volta, galera, e agora sim, ó, chegou aquele contatinho, zica do rolê, mas eu vou detonar, Porque eu sou Lipão, e eu vim pra ganhar, vamos que vamos, moleques, é assim, na habilidade, ó, olha, olha ali, bigodão, olha, Ih, que agressivo, João, ô louco, o João, que maluco pistola, filhão, ainda bem que hoje estou suave, hoje estou de buenas, hoje estou de buenas, Boa, galera, vamos nessa, ó, só na habilidade aqui, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, Antes, eu fui meio burro, mas não é você não, ó, 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 o Drift, ah, moleque doido, esse é um menino bom, velho, Menino Drift, like a ninja, like a king, rei do Drift, calma lá, fi, calma, calma lá, fi, eu estou passando, Mano, a galera vê que eu estou arrumando o meu panto, e ninguém, ninguém dá espaço, velho, ninguém dá brecha, Calma lá, filhão, que eu estou passando, calma, ó, aqui, ó, aqui, ó, eu respeito, né, fi, ó, eu vou empurrar ele, ó, Mas daí tem um humilhante que não ajuda, entendeu, ó, ele poderia ter resetado, poderia ter resetado, Que em duas rodas, você não vai chegar não, filhão, não é moto não, moleque, isso, Aqui, ó, aqui, ó, filhote, boa, nossa, aquele ali, um maluco do panto, aventura, ó, Tem um monte de mala, bagagem em cima do panto dele, as ideias, eu preciso chegar bem rápido naquele obstáculo do equilíbrio, Porque se eu travar lá, começar a chegar muita gente junto comigo, imagine o caos que vai rolar, imagine o caos disso daqui, velho, ó, Então, eu já peguei uma seca, e, rapaz, tinha que ter pessoas de first, de first, mas não tem caô, não, não tem caô, não, Não, gente, nessa, ah, velho, não tô indo muito no meio, a gente precisa alinhar o panto, e ir numa velocidade razoável, Razoável, ó, razoável, ih, qual foi, malandro, quarta posição, e a galera pode ter certeza que todo mundo já tá aqui spawnando ao mesmo tempo, Ó, filhote Ah, mano, eu dei uma arrumadinha assim, ó, só de quebra pro lado, e esse que foi o problema, velho, aquela arrumadinha de quebra pro lado, né? Não, 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 não Mano, essa arvorezinha aqui é uma trap, hein? Uma mini trapzinha. A gente fica se cagando, morrando de medo. Ô, filhão, não. Não me roda, não, moleque. Eita, 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 nós. Eita, eita, lelê. Eita, eita. Boa, peguei o checkpoint, gente. Peguei o checkpoint. Ah, esse maluco aqui já vai cair, velho. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Não consegue, não? Calma que eu vou passar de ré, porque eu sou muito vida louca. Me diz alguém que passa de ré, gente. Mano limpão, né, filho? É, é aquele mesmo. Esse seu moleque bom. Mentira. Nossa, gente, eu acabei rodopiando. Aí eu falei, tem uma salvação. É de ré ou nada? Aí eu falei, então, firmeza na lagoa. Firmeza na represa. Olha só que derrapada que eu dei antes. Tem até a marcação aqui na neve, no container. Certo. Passei. Nossa, esse é impossível mesmo passar de ré, velho. Ih, qual foi? Aquele maluco sambou mais que uma... Né? Já sabe o quê. Hum, me gusta. Consegui pegar o checkpoint. Ih, segura, filhão. Jerônimo. Eu queria planar, velho, aqui, ó. Ih, vou conseguir. Vou conseguir. Uou, uou. Cai, ó, de ponta cabeça na linha de chegada. Nós. Tamo que tamo que tamo. Galera, gostei bastante. O nosso primeiro desafio de panto na nevinha. E foi muito suave. Foi muito nice. Gostei. Vamos ver como que a galera se saiu aqui. O Rudy passou em três minutos. E eu cheguei na segunda colocação com salto carpadão ali no final. E esse panto do maluco é conversível, velho. Ô, louco. Eu não me lembro mais das modificações do panto. Eu tunei um panto bem nas antigas. Mas depois eu vendi ele porque eu nunca usava, quase. É, realmente. O panto dele é tudo modificado, ó. Tem tato solar e tudo. Isso é o bichão mesmo, hein? Tem até neon. Ô, louco, bicho. Um salve pra quem jogou comigo, então. Sintam-se aí todos abraçados. E se vocês gostaram do desafio de panto na nevinha, ó. Só dando aquela sambadinha de câmera, ó. Na nevinha. Deixa aquele joinha aqui pra... Deixa aquele joinha aqui embaixo pra fortalecer, beleza, ó. Instala o likezinho aqui embaixo. Que é nóis também, favorito, vídeo. E se inscreva aqui embaixo no canal, bora clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho. Inscreva-se e não perca nenhum vídeo. Certo? Um abração do... Mano Lipão. Até a próxima e fui!